Música É uma grande satisfação a gente poder estar nessa manhã fazendo essa inauguração, dessa revitalização do espaço Eu confesso que a primeira coisa que quando eu cheguei em Demaia o primeiro lugar que eu visitei foi aqui e a gente viu a necessidade muito grande de a gente fazer essa revitalização do espaço e aproveitar num quesito que a empresa não trabalhava antigamente que é o quesito ambiental, a sustentabilidade do meio ambiente e vocês sabem que toda empresa tem que investir 0,5% em meio ambiente e o Demaia, há mais de 30 anos, capta água do nosso município nada mais justo do que devolver isso através de um viveiro de mudas fazendo replantio, fazendo cercamento das nascentes pra gente conservar o meio ambiente sempre ecologicamente mais equilibrado Vocês estão vendo aqui o viveiro, aquela barreira que está no rio chama Eco Barreira que é um projeto que o Demaia toca também que é da parte de responsabilidade socioambiental nós temos inúmeros projetos aqui, a horta do funcionário e a ideia é essa, a gente transformar esse espaço em um espaço vital um espaço de aprendizado para as crianças que a ideia é sempre trazer as crianças aqui pra gente poder movimentar isso daqui mostrar pra geração que vem vindo aí a importância do meio ambiente pra que todos saibam 30% da água do Orofino é captada dessa represa é a represa do Limeira e a gente está inaugurando esse projeto ambiental junto com um projeto em parceria com a CEMIG que é o projeto CEMIG troca meu motor até agradecer se tiver algum representante da CEMIG o Alexandre que ajudou muito a gente a gente conseguiu trocar os motores os motores nossos aqui eram de 86 os dois motores só pra vocês terem uma ideia o motor novo que a gente colocou aqui ele capta 30 litros por segundo cada motor inclusive não são ligados os dois pra não ocorrer o esvaziamento da represa o que a gente consegue fazer com isso? diminuir o custo de energia então o motor ele fica ligado menos tempo quando falta água na outra represa às vezes é de Matos diminui a vazão a gente liga pra completar pra fazer o tratamento pra nossa cidade isso daqui é apenas uma extensão do que o prefeito está fazendo no nosso município ele me confiou essa missão de trazer pras crianças essa questão ecológica trazer pra vocês um lugar efetivamente que sirva de uma mão dupla que é a questão da captação d'água a questão é educacional então eu agradeço muito o prefeito Maurício homem sério vocês tem visto na cidade é o progresso que nós estamos sentindo hoje ourofino é bom que se diga que o demã é um órgão autossuficiente graças a Deus ele se mantém com a venda, se pode dizer assim, da água ele se mantém e consegue às vezes ter alguma sobra pra esses investimentos mas quando nós colocamos o Bruno aí que apareceu realmente deu pra entender que consegue-se tocar o demãe e consegue-se investir antigamente os prefeitos usavam o dinheiro do demãe pra tocar a prefeitura todos os prefeitos chegavam no final do ano chegavam 2 milhões do demãe tempos antigos, era 1 milhão e 200 15, 20 anos atrás pra pagar salário de dezembro e pagar 13º todo mundo sabe disso, que era noticiado e esse dinheiro nunca voltava pro demãe então o demãe vivia em situação difícil trabalhar pra manter a prefeitura hoje não depois que eu entrei não aceitei nenhum tostão do demãe o dinheiro do demãe é pra ser investido na qualidade da água é no meio, na defesa do meio ambiente no tratamento de esgoto se Deus quiser até o termo do nosso mandato nós vamos conseguir fazer com que a água do esgoto retorne pro leite do rio como ela saiu do rio e quero parabenizar você Bruno e desejar sucesso pra você realmente você está cumprindo tudo aquilo que eu te pedi com louvor pra mim como diretor geral é relevante o evento por ver que nossos alunos aqui envolvidos ajudaram a construir isso isso é mérito de vocês e o Bruno, Rafael, Marcelo é mérito de vocês conduzir o trabalho desses alunos que aprendem a teoria e aplicam aqui na prática nós temos aqui ex-alunos conduzindo o demãe vamos prestar bem atenção o Bruno Rafa e o Betão isso é orgulho pra gente é saber que o que nós construímos em termos de conhecimento está levando pra comunidade lançamos aqui a semente para um projeto futuro do estudo registrado da fauna e da flora de ouro fino e periferia da cidade vizinha então agradeço a todo mundo o apoio pessoas que eu não falei aqui e a partir de hoje nós já começamos a trabalhar no viveiro assim como o Valdo já trouxe as mudas hoje já comecei a trazer araucária já trouxe sementes de outras espécies e nós partimos para esse projeto promissor pois aqui o que já foi semente hoje é planta de grande vigor sejam bem-vindos meus irmãos e minhas irmãs meu Deus da esperança que enche o nosso coração de alegria e de paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja com todos vocês reconhecendo os nossos pecados nossas falhas humildemente peçamos a Deus que na sua misericórdia nos purifique e perdoe para vivermos intensamente a graça desta santa eucaristia peçamos o perdoa naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos sejam portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas cuidado com os homens porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa para dar testemunho diante deles e das nações ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim a certeza que vai ajudar muito a sofrer das necessidades da nossa Santa Casa para que nós todos possamos continuar recebendo todos os benefícios que ela nos oferece a saúde do corpo e a nossa vida por isso peço a você que tem a bondade de assinar aqui esse recigo declarando a sua vida que você está recebendo hoje o valor de 10.355 reais correspondente a 10% da venda de 4.142 cartelas do nosso show de prêmios no total de 103.550 reais então com muito orgulho em nome da família Antoniana me entrego a você com desejo de que possa ter servido muito e traga prosperidade na nossa trabalho e para o jogo também convidar todos para que Eze coloque em suas intenções a melhoria da Santa Casa em todos os termos administrativos de funcionamento e que tenha muita compreensão dos desafios que a gente tem pela frente não são poucos não mas a gente tem coragem isso eu falo em nome de todos lá dos funcionários que esse ano por 5 vezes trabalharam mais de 15, 20 dias sem salário e todos com o mesmo carinho com a mesma dedicação com a mesma responsabilidade demonstrando que eles acreditam também e se o povo de Orfim não acreditar de verdade a gente vence esse desafio e vai ser maravilhoso com a memória com a memória com a memória com a memória